Eu sou louco porque a filha de Jesus curou sempre? Não, meu irmão, não. Isso não é fantasia, não. Isso só não é, não. Ele levanta morto? Não, não. Isso é história. É história. É história. A história de Jesus é até de milagres, meu amigo. De milagres. Não, isso é milagre, não. Você vai me ativar de milagre? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não dá de não. Isso não aconteceu. Não, não, não. Isso não aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu? Você assistiu as histórias louco? Isso é milagre. Não, isso é loucura. Louco, louco, louco. Não, não. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Naquela era, lá naquela era, passava um forte vento na região. E as aulas... Não, não. Deixa eu explicar pra vocês. Não, eu vou explicar pra vocês. Deixa eu explicar. Eu vou explicar pra vocês. Lá, lá naquela era, passava um forte vento naquela região. E as águas ficaram baixinhas, baixinhas. E foi assim que o povo de Israel passou a pés de chuvas. Oh meu Deus! Ainda continuou sendo um milagre. Sabe por quê? Ficou baixinho as águas. E morrou. A Igreja e os caras levam um fogado assim. Ainda continuou sendo um milagre, meu Deus. Ainda mais uma coisa pra vocês. Eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou. E se ele ressuscitou, está vindo. E se está vindo, está aqui. Se está aqui vai, vai, vai todo mundo aqui. Milagres. Milagres. Não existe loucura. Só milagres. Sai, credibilidade. Sai. Sai, credibilidade. Mas eu vou dizer pra vocês. Eu sou um louco santo. Cada um no vivo. Cada um no vivo. Por amar Jesus E não tem nada neste mundo Que me segura A quando eu deixava de lado Eu seria um povo irresponsável Anda Anda Dizem que eu sou louco Por amar Jesus E não tem nada neste mundo Que me segura A quando eu deixava de lado Eu seria um povo irresponsável Não dá Não dá Sabe por quê? Sou apaixonado por ele É coisa do coração 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 Amém. Amém. Amém.